O Governo do Japão entrega a Ambulância Rua para a Missão Lepra e Timor-Leste. O Governo do Japão entrega a Ambulância Rua para a Missão Lepra e Timor-Leste. O Governo do Japão entrega a Ambulância Rua para a Missão Lepra e Timor-Leste. O Governo do Japão entrega a Ambulância Rua para a Missão Lepra e Timor-Leste. O Governo do Japão entrega a Ambulância Rua para a Missão Lepra e Timor-Leste. O Governo do Japão entrega a Ambulância Rua para a Missão Lepra e Timor-Leste. O Governo do Japão entrega a Ambulância Rua para a Missão Lepra e Timor-Leste.